Fala aí família, tudo bom? Moto antiga, será que vale a pena mesmo? Essa é uma pergunta que alguns entusiastas de motos antigas fazem e alguns novatos até porque tem algum sonho de infância para adquirir alguma moto antiga e eu já fiz essa resposta há alguns anos eu fiz um vídeo, mas eu acho super relevante fazer outro vídeo e estar sempre atualizando vocês dessa minha opinião sobre moto antiga Bom, vamos lá, será que vale a pena uma moto antiga em 2020? Sim e não Sim porque a manutenção, por exemplo, de uma moto como essa aqui que é uma CB450, 1985 é muito barata você para fazer uma manutenção básica nela trocando filtro de óleo, filtro de ar, óleo, pastilha de freio todas as... na realidade essa tem freio duplo na frente e um freio a disco atrás freio a disco duplo na frente e freio a disco na traseira então aqui são 3 jogos de pastilha eu gasto 200 reais nessa moto para trocar tudo isso, tá gente? tudo, absolutamente tudo isso e a mão de obra é bem barata porque essa moto, ela não é complexa então qualquer mecânico, absolutamente qualquer mecânico consegue fazer a manutenção dessa moto então com 200 reais você troca tudo faz uma revisão geral, uma manutenção geral nessa moto o que fica muito barato mas... sempre tem um mas, né? sempre tem um porém você não tem como ganhar em tudo, tá? não existe moto perfeita não existe situação perfeita você sempre vai perder em alguma situação e no caso, ela vale a pena uma moto mais antiga no caso essa aqui é uma moto de 35 anos eu vou mostrar essa moto em detalhes para vocês já já e vocês vão ver o quanto essa moto foi bem construída o quanto a Honda fazia motos bem construídas nos anos 80, anos 90 isso começou a mudar no início dos anos 2000 mas isso é outra história você que quer buscar uma moto de 20 anos, 15 anos no caso essa aqui tem 35 você tem que ponderar as seguintes situações se você roda pouco beleza vale a pena se você roda até 20 km por dia vale a pena você ter uma moto dessa porque você vai gastar pouco em manutenção mas você vai gastar muito em consumo uma moto dessa faz 15 km por litro bebe pra caramba você vai ter o prazer de pilotar uma moto antiga com toda a sua tecnologia já defasada no exemplo essa moto aqui ela tem um freio bem borrachudo os freios eles são discos sólidos não são discos ventilados então eu quis manter dessa forma dá pra você adaptar colocar disco novo disco ventilado dá melhora colocar aerokeep que é o que eu vou fazer nessa moto em breve só que você não vai ter eficiência de um freio ventilado ou de um freio mais atualizado e esses são os pontos negativos você não tem tanta segurança quanto a moto atual isso é fato também você não vai ter o consumo de uma injeção eletrônica ou dos carburadores mais atualizados você não vai ter isso então é muito importante que você observe todos esses pontos e avalie se isso vale a pena pra você eu acabei de fazer uma uma cagada costurei aquele carro branco ali uma coisa que eu vivo reclamando e eu acabei fazendo então fica de lição pra mim eu esqueci que eu ia entrar aqui e acabei fazendo cagada costurei o cara peço desculpas aí então pessoal se você roda pouco vale a pena até 20 km beleza por dia vale a pena vai compensar aí o preço que você vai gastar na mão de obra e na manutenção de uma moto dessa CB400 450 Twister CBX 250 Lander mais antiga mas aí no caso já tem injeção eletrônica as Tornado CG's mais antigas todas essas motos mais antigas aí também Teneré 600 XT600 galera tem uma gama de motocicletas mais antigas que valem a pena se você roda até 20 km vale a pena você vai ter uma manutenção mais barata por exemplo vou dar um exemplo que tem moto que sai caro por exemplo Cajivão Cajivão tem 25 anos uma moto 95 ela não é barata nem a pau cara tem motos por exemplo Super Teneré 750 não é legal é caro é uma moto para você viajar curtir uma viagem beleza mas na cidade rodar com ela não dá não é caro além de ser um trambolhão como Cajivão é caro ali é caro tem exceções também das motos antigas que não vale a pena mas eu vou fazer um vídeo sobre isso em específico se vocês quiserem um vídeo desse coloca aqui nos comentários que eu quero saber se vocês querem saber as motos antigas que não vale a pena você rodar na cidade ou que a manutenção é muito cara coloca aí no comentário que eu quero saber se vocês querem saber desse vídeo e no caso uma moto dessa ela até vale uma CB400 agora lembrando né galera você achar uma CB400 em excelente estado bem conservada uma 450 como essa em estado de zero ela está com 15.138 km originais essa moto então ela está bem novinha o motor está novo e é original todo original então você tem como achar essas pérolas CBX 250 são motos que vão ter um consumo mais elevado comparado às motos mais atualizadas a manutenção mais barata se você roda pouco vale a pena agora se você é um cabra que roda muito durante o dia não vale a pena não vale a pena é melhor você pegar uma moto nova mais atualizada porque o seu custo vai ser bem menor principalmente quando a gente fala custo de manutenção e custo de consumo de combustível você vai gastar uma par de dinheiro então não vale a pena não vale a pena se você roda muito eu não aconselho você comprar uma moto mais antiga por mais que você ache que ah mas o valor de aquisição de uma moto antiga vale a pena não vale não vale vamos pensar o seguinte uma cb 450 dessa aqui em estado ok eu não estou falando de estado de excelência não em estado ok tá você vai gastar 10 mil reais uma moto que você não vai precisar fazer nada de manutenção mas você vai ter alguns detalhes de acabamento precisando trocar ela não vai estar 100% como essa aqui mas ela vai estar operacional você vai gastar uns 10 mil reais tá assim como eu digo também uma outra uma clássica antiga mas é porque as cb elas são mais caras mesmo vamos falar de twister pronto não vou falar dessa moto aqui não inclusive quem quiser comprar essa moto eu estou vendendo estou pedindo 15 mil reais não tem conversa também se não vender fica comigo mesmo fica para coleção mas eu estou vendendo porque eu quero pegar interceptor vocês já sabem disso e é isso quem quiser entre em contato comigo no falecom arroba chicosepulveda.com.br eu sei que muitos de vocês vão ficar chicão não faz isso não vende eu sei galera também não queria vender mas por enquanto está difícil até para colocar uma moto dessa então não dá eu não tenho espaço aí vai ter gente dizendo coloca na garagem da minha casa vai se lascar mas vamos lá vamos falar então da cbx 250 twister que é uma moto muito boa que vocês sabem que eu aconselho e é uma moto que hoje tem um valor aí de aquisição de 5, 6 mil reais beleza mas olha só se você roda muito não vale a pena pegar uma moto dessa porque ela faz aí 20 km por litro 25 no máximo se você for bem naquela tocada tio Chico mas vamos botar 20 km por litro você vai ter uma manutenção barata mas se você roda muito não vale a pena porque é uma moto mais antiga requer mais manutenção não tem olha essa equação é é bem assim galera quanto mais antiga a moto mais atenção na manutenção tá porque você tem peças que vão quebrando com o tempo e você precisa ter muito cuidado muita atenção tá certo deixa aí o comentário de vocês eu quero ver e quero ler os comentários e quero a opinião de vocês vocês concordam comigo não concordam deixa aí o comentário ah eu quero saber se vocês querem um vídeo também das motos antigas que não vale a pena beijão pra vocês valeu eu vou mostrar aqui vou parar a CB zona e vou mostrar pra vocês o estado dela deixa eu parar aqui deixa eu colocar ela aqui pra vocês verem o quanto ela tá novinha olha só deixa eu até abrir pra vocês ouvirem o som do motor galera eu tô trabalhando esses pontos de ferrugem não tem como tirar tá porque não é inox aí eu já tentei já falei com o Milton não tem jeito mesmo o motor ele tá nesse jeito aí porque eu mandei pintar eu não queria ele do jeito que ele tava quando eu peguei essa moto o motor não tava muito legal eu preferi pintar de preto mesmo e aí ele tá com esses rajadinhos assim que eu acho que é craquelou né a própria pintura craquelou mas tá legal pra mim isso tá o que eu não sou fresco não tá aí ó cromados ó isso aqui é cromado original presta atenção Honda olha como você fazia a moto boa olha isso aqui olha isso aqui tudo isso aqui é original tá menos isso aqui não é original isso não é original do resto tudo original pisca-alerta moto antiga com pisca-alerta galera pois é a Honda colocava pisca-alerta nas suas motos mas tudo bem essa moto era premium era uma moto mais porra dona olha quem chegou capitão tudo bom capitão pode ir embora pode levar tô mostrando pra galera aí dá uma volta aí capitão pra mostrar pra galera vá dá uma voltinha aí tá tá no cavalete central você já rodou nessa quando era mais jovem cara que som é dá dó gente vender uma moto dessa bora ver eu tenho dificuldade pra vender algumas motos tenho muita dificuldade confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade mas é isso pessoal então reflitam coloquem na ponta do lápis como eu falei se você roda pouco até 20km vale a pena você ter uma moto mais antiga porque você vai gastar menos combustível você vai ter uma manutenção aí adequada um preço de manutenção adequado pra você mas se você roda muito acima dos 20km diários não vale a pena tá mesmo que você pegue uma moto mais barata mas moto antiga requer manutenção preventiva constante manutenção preventiva constante tem que estar muito atento a isso senão vocês vão tomar aquele preju bonito e a moto vai estar sempre quebrando olha que coisa linda não é o Barbosa não mas é a moto olha que coisa linda e o ronco o ronco aí Barbosa dá mais uma volta aí vai olha o ronco cara dá uma volta vai caraca não sei se eu vendo não o barulho do motor como tá redondinho tá reloginho não tá cara e olha como a Honda você tá pedindo quanto mesmo? 15 vale o todo cara tá zero alto o motor tá redondo liso liso tá um reloginho né cara a aceleração dela cara show de bola e é tudo original cara é escapamento original tudo original e essa aqui é uma versão premium né das 450 porque ela é a custom e ela tem as rodas em liga leve freio a disco nas duas olha aqui ó deixa eu botar no cavalete aqui porque eu botei suspensão de CB500 cara aí ela fica mais alta e aí tem que eu tive que trocar a suspensão então ela fica mais alta até baixar até ela baixar e aí ó ela tem os discos sólidos de época originais cara 35 anos não são ventilados tá vendo sólido aí é borrachudo é horrível cara mas eu quero manter assim entendeu é a originalidade da moto né é a originalidade da moto engraçado que o pessoal fica reclamando por exemplo da tenera 250 do freio borrachudo nunca andou numa moto assim é nunca andou numa grale original pega uma grale original na grale você freia você vê o tubo inflando né é dilatando e ela borrachudo o nosso freio borrachudo o pessoal reclama hoje da tenera é aqui ó atrás também disco sólido disco sólido de freio atrás tá aí ó não tá fumando nada disso ó buzininha ó eu digo o seguinte eu acho que eu já falei vou falar de novo quando eu cumpri a tenera 660 foi num vídeo que eu vi deu um cara querendo uma um cara que eu tinha um cara que eu tinha uma XT600 a 600 a tenera 600 lá de 90 e ele queria ou ela ou uma uma eu lembro desse vídeo eu esqueci uma uma nome daquela moto rapaz é tipo a do de bom eu vou lembrar ele queria essa moto e outra caramba agora no ano de 2000 o cara tá querendo uma moto dessa uma moto custom eu disse pô por que que eu não se ele tá querendo uma moto assim por que que eu não posso comprar uma tenera que também a tenera 660 que já é uma moto que já saiu de linha mas é bem mais à frente do que a 600 claro é isso que você acabou de falar você tendo cuidado tendo manutenção peça no mercado tem inclusive das duas sim mas você precisa claro ter manutenção e a manutenção não é só porque a moto né tem uma certa idade não é qualquer moto vai precisar de manutenção mesmo as mais novas então é você requer uma atenção aqui pra você ter a moto pastilha é filtro de ar filtro de óleo troca de óleo agora aquilo que você falou do consumo mesmo sendo uma 400 no caso aqui que tem esse consumo aí óbvio por causa da tecnologia do motor mas é que vale você ter uma outra moto de uma maior cilindrada digamos assim mais nova entre aspas e você rodando na cidade você pega uma moto de uma cilindrada maior você vai rodar também nesse consumo sim perto desse consumo tem até tem até mais baixo também que tem um consumo alto né é verdade né tipo um aquela dom de posto né os donos de posto um beijo é tem uns aí que né então deixa pra lá mas é isso se você for rodar baixa quilometragem né show de bola a manutenção vai ser igual é a uma outra moto qualquer né você vai tendo a o cuidado e a moto aqui pô tá pintura você vê né os cromos olha como a Honda fazia a moto boa claro que ela tem alguns detalhes porque eu não sou fresco né ela tem uns detalhezinhos ali tem uns pontos mas eu cara eu não ligo pra essas coisas não eu não sofro até moto zero tem detalhes que você for olhar lá dentro não eu não sofro por exemplo aqui tem um pontinho ferrujado que eu tenho que levar pro Milton pra ele passar uma tinta entendeu Milton disse que já dá uns retoques aqui no motor eu fiz uma pintura de alta temperatura não de spray nada disso mas foi uma pintura mas já tá descascando algumas coisinhas isso eu não sofro tipo se eu ficar com a moto daqui a cinco anos eu pinto de novo entendeu eu não sofro mas não sofro mesmo mas por exemplo os cromos cara eu dou banho de WD os cromos estão perfeito estado as rodas também tudo é original com exceção disso aqui isso aqui isso aqui por sinal Scud marca boa muito boa isso isso aquilo e os amortecedores traseiros porque eu coloquei de CB500 é isso pessoal tá aí um beijo pra vocês obrigado espero que vocês tenham curtido o vídeo em breve eu vou fazer o vídeo lá se vocês quiserem deixa aqui nos comentários das motos antigas que não valem a pena tá bom valeu beijo valeu capitão valeu valeu